Depois do feriadão de carnaval, a repórter Simone já comete, fala ao vivo da BR-277, que liga Curitiba ao nosso litoral do estado. Simone, boa noite pra você. Aquela restrição pra caminhões acabou. Conta pra gente como é que tá o movimento aí agora. Boa noite, Simone. Acabou sim essa restrição logo depois ali do almoço, às duas da tarde, e o trânsito já começou a ficar bem mais congestionado, bem mais lento aqui na BR-277, onde neste momento o fluxo é tranquilo, mas a movimentação é intensa. Está fluindo, mas há uma quantidade maior de veículos trafegando ainda. De acordo com a última atualização feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem, há congestionamento de 17 quilômetros aqui na BR-277, no sentido Paranaguá-Curitiba, com o trânsito lento ali no desvio do quilômetro 42, onde acontecem as obras de recuperação da encosta. E quem saiu de tarde ali de Guaratuba pegou muita fila na BR-277, com o tempo estimado aí de viagem, chegando a cinco horas, teve que ter bastante paciência. E neste momento, quem pega a estrada, está pegando aí perto de duas horas de viagem, está menor o tempo, mas as condições ainda exigem bastante cuidado. Simone, daqui a pouco...